Música Doente de amor, procurei remédio da vida noturna Com a flor da noite, veio uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor que a gente cura E curar a dor desse mal de amor, na boa acação E quando a noite vai saborizando no clarão da aurora Os entregantes da vida noturna se foram dormir E a dema da noite estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas sozinhos de novo, tive que sair Cantor de Tama Noel Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu me pedi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher E quando a noite vai saborizando no clarão da aurora Os entregantes da vida noturna se foram dormir E a dema da noite estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas sozinhos de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Eu tenho uma boate aqui na zona sul Eu me pedi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Ei, estou Manuel Ei, estou Manuel